Hoje teve operação da Polícia Civil aqui em Joinville. Olha, nove pessoas foram presas, dois adolescentes foram apreendidos. Toda essa turma aí é suspeita de envolvimento em assassinatos que teriam acontecido no bairro Jardim Paraíso, zona norte aqui da cidade. Hoje pela manhã o Bambassi esteve na delegacia de homicídios, conversou com o delegado que está à frente dessas investigações e ele explicou como tem sido esse trabalho importante da polícia. Você está vendo aí imagens da perícia que era feita em um dos locais onde um dos crimes teria acontecido também. É um trabalho bastante intenso que a polícia desenvolve, afinal de contas são 11 pessoas. E para se chegar até essas 11 pessoas tem que ter muitos elementos que inicialmente colocam essas pessoas como envolvidas supostamente na prática desses crimes, seja de forma direta ou indireta. Então é um trabalho que exige muito tempo de investigação para se poder fazer esse levantamento, que tem que acontecer de modo sigiloso, até porque essas pessoas não podem fugir, porque comprometem as investigações. Então você vai acompanhar comigo agora o importante etapa do trabalho que a Polícia Civil faz através da delegacia de homicídios aqui de Joinville. Reportagem de Felipe Bambassi. Dezembro do ano passado. Três mortes a tiros no Jardim Paraíso, zona norte de Joinville. A primeira aconteceu no dia 2, o alvo, Luan Ricardo Machado, de 21 anos. A vítima esteve cara a cara com os atiradores. Tentou fugir, mas não conseguiu. Foi perseguida e morta após 13 disparos neste estabelecimento, que funciona como uma lavação de veículos. No dia 16, houve outro assassinato. O último aconteceu no dia 28. Matheus Richter da Rocha, também de 21 anos, teve a casa invadida por criminosos armados. Foi rendido na frente da esposa e de outros familiares. Arrastado até a sala, sabia que seria executado. Os bandidos fugiram neste carro, que depois foi abandonado em uma estrada e incendiado. Três assassinatos ligados a uma organização criminosa. E as vítimas seriam integrantes de uma facção rival. São informações que foram obtidas por meio de uma investigação feita pela Delegacia de Homicídios de Joinville. Outro elemento descoberto chama a atenção. Uma mesma arma de fogo foi usada nos três crimes. Tão logo a Delegacia de Homicídios tomou conhecimento das ocorrências policiais no bairro Jardim Paraíso, em que nós temos três vítimas num primeiro momento. E essas investigações policiais evoluíram no andar dos inquéritos policiais. E nós acabamos não identificando o uso de uma única arma de fogo empregada em três eventos criminosos. Tão logo a ocorrência policial registrada. A Delegacia de Homicídios contando, obviamente, com as parcerias de sempre. Polícia militar, polícia científica. Inclusive, no dia de hoje, a operação policial se desencadeou com o envolvimento de outras unidades policiais civis aqui da comarca de Joinville e região, para que nós pudéssemos, então, alcançar esses objetivos. A Justiça expediu 15 mandados de prisão, além de seis de busca e apreensão. Foram nove presos e dois apreendidos na operação. A maioria tem passagens pela polícia. Entre os detidos estão os chamados cabeças da facção. Ou seja, aqueles que não só planejam os crimes, mas também ordenam os assassinatos. Foram executadas as prisões. Agora, esses indivíduos vão ser encaminhados ao presídio regional de Joinville, ficando à disposição da vara do Tribunal do Júri. E no que diz respeito aos menores infratores, então, ficarão à disposição da vara da infância e juventude. Agora, nós vamos tratar das perícias criminais e, finalizado, o inquérito policial remeteu à Justiça para que, então, se dê um encaminhamento na questão do processo ao criminal. Olha, é um trabalho que a polícia vai fazer. Ainda muita coisa pela frente, porque não para por aí. Não para. Além de ter investigado essas pessoas que você viu na reportagem, né, que são nove no total, nove adultos, nove maiores e dois adolescentes. que foram apreendidos, a polícia precisa saber quem são as outras pessoas que também têm envolvimento. Então, você viu aí a reportagem muito bem explicada por parte do delegado, qual será o tipo de conduta adotada daqui para frente. E a gente, né, que tem aquele receio de ser vítima da criminalidade, diante de uma operação como essa, a gente fica mais tranquilo, né. Embora a polícia tenha apurado que são criminosos que estão entrando em confronto contra criminosos. Então, é um confronto direto entre bandidos e ladrões, vamos chamar assim, né, são criminosos. Então, não são pessoas que teriam, então, envolvimento em assaltos a pessoas, a residências, enfim. Então, teria partido uma orde aí de dentro da própria célula da facção criminosa para matar outras pessoas, supostamente com envolvimento também em facções, mas aí seriam rivais. Está tudo muito cedo ainda, por ação da investigação da delegacia de homicídios, ainda vai continuar porque tem mais etapas a serem avançadas ainda. Então, vamos lá.